Bora aí, gente, eu vou fazer um desafio com o meu avô, ó, tá fervendo, velho, tá fervendo, ainda tá ligado, ó, tá fervendo, fervendo, tá vendo? Pronto. Para o vídeo, né? Vá? Bora. Ah, mostra aí, eu pegar um ovo porque eu servi o exército, servi o brasileiro, né? Ó, ele vai pegar o ovo, ó, vai pegar o ovo fervendo. Ai, esse é o desafio. Eu toquei um. Ó, esse é o desafio do voinho, meu avô, vai pegar um ovo fervendo, vai botar ali na pia. Ele bota as vezes na água, na mão primeiro. Hum, esperto demais. Aqui, aqui, peguei o ovo fervendo na água, aqui, aqui. Fique dois minutos, fique dois segundos. Aí, aí, bota ali. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, olha, não comprei o desafio não, viu? Comprei sim. Dez segundos. Bora amanhã, bora fazer? Fala aí amanhã. Tchau, 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 tchau